Sabia que às vezes nós sofremos alguns prejuízos que depois podem resultar em grandes lucros na nossa vida e às vezes na vida de outras pessoas? Eu conheço a história de um bom homem de Deus que um dia perdeu 50 reais. Mas, passado algum tempo, ele recebeu 200 reais e mais um prêmio de um valor inestimável que eu vou contar para você no final desse vídeo. Antes, eu quero dizer que hoje é quarta-feira, dia 24 de outubro de 2018. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria, muita satisfação que eu trago para você a palavra de hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Quantas pessoas, talvez, gostariam muito de, assim como Zaqueu, receber Jesus na sua casa, no seu coração? Quantas pessoas estão me ouvindo, talvez, atribuladas, talvez com problemas tão sérios, com dificuldades, crises? Quantas são as pessoas que suspiram e dizem Ah, meu Senhor, como eu gostaria de recebê-lo hoje na minha casa. Quem sabe a Tua presença aqui pudesse mandar embora toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa angústia, todos esses problemas. Como eu gostaria que o Senhor pudesse entrar na minha vida e transformar a minha história. E eu venho agora, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, dizer que Jesus, Ele quer entrar no seu coração, na sua casa. Ele quer transformar a sua vida. E a boa notícia é que quando nós abrimos a palavra de Deus, algo poderoso acontece. Sabe por quê? Essa palavra, enquanto ela está fechada, ou às vezes até mesmo aberta, mas simplesmente deixada num canto, ela não passa de palavra. Apenas um livro, grosso, depositado em algum lugar. Mas quando nós abrimos essa palavra e pedimos Senhor, fala comigo. Então, o Espírito Santo, Ele começa a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. E tudo acontece por meio dessa palavra. Imagine que hoje Jesus está passando muito perto de você. E eu sei que você quer Jesus. Eu sei que você quer que Jesus venha transformar a sua vida. Mas existe algumas barreiras. Tal qual Zaqueu tinha um problema, que era a sua estatura. E ele tinha também uma outra barreira, que era a multidão. Talvez você tenha um problema. Sabe qual é? O diabo mentiu pra você. O diabo disse que pra você não tem jeito. O diabo disse que Jesus não vai se importar com você. O diabo diz que você é pequeno demais. E então, você, de repente, acolheu essa sugestão do diabo. Porque ele é convincente. Ele insiste. E ele luta com tal força, que às vezes ele realmente nos coloca pra baixo. E a gente olha pra nossa volta e diz, é, de fato eu não tenho dignidade nenhum. Eu não tenho merecimento nenhum. Eu não tenho a menor condição. Mas às vezes você, na angústia de precisar de socorro, você vai. Mas quando você se levanta, você percebe barreiras. Você percebe empecilhos. Você percebe uma multidão que te impede de chegar até ele. De poder dizer a Jesus aquilo que você precisa. Mas olha, hoje, Deus está colocando uma figueira, uma árvore, diante de você. E mais do que isso, imagine aí. Deus está no alto dessa árvore. E Ele esteide a mão dEle pra você. Ele está estendendo a mão, dizendo, Supa, vem aqui. E você só precisa estender a sua mão. E você estende a sua mão. E você consegue subir e sair do meio daquele lodo. Sair do meio daquela situação. E Jesus está passando diante de você agora. Esse Jesus um dia passou na vida de um homem Com uma vida completamente destruída. Esse homem um dia, no auge da sua destruição, Ele não tinha quem recorrer e ele precisava de um dinheiro Pra pelo menos ir embora daquela cidade onde ele estava. Destruído. Angustiado, amargurado, sem esperança. E ele chegou até um pastor, chamado Jorge. E ele disse, pastor Jorge, o senhor me arruma 50 reais? Aquele pastor não tinha 50 reais no bolso, mas ele tinha um cheque. E ele disse, meu filho, posso te arrumar um cheque? E aí aquele homem pegou aquele cheque de 50 reais e se foi. Foi embora. E nunca mais voltou pra pagar aquele pastor. Mas aquele homem um dia, ele teve um encontro com Jesus. Aquele homem um dia experimentou da presença desse Jesus na sua vida. E ele então abraçou a fé em Jesus. E não mais quis saber de dar prejuízos pra ninguém. E tão logo ele se converteu ao evangelho. Ele se lembrou que um dia, ele havia tomado emprestado 50 reais daquele pastor. E o senhor tocou no coração dele. Na primeira oportunidade que ele encontrou, recebeu um dinheiro. E ele foi até aquele pastor. E disse, pastor, eu vim aqui pagar aqueles 50 reais. Mas o tempo já passou e aqueles 50 reais, já talvez não tenha tanto valor assim. Por isso eu estou lhe restituindo quatro vezes mais. E estou entregando aqui também uma oferta pra sua igreja. E aquele pastor ficou feliz. Mas a sua felicidade triplicou quando aquele rapaz disse, Eu recebi Jesus no meu coração e hoje eu sou um pregador da palavra. Pastor Jorge, muito obrigado. Muito obrigado porque o senhor, com aqueles 50 reais, semeou na minha vida, deu um testemunho de um bom homem de Deus. E hoje eu lhe sou grato. Hoje eu tenho Jesus no meu coração. Este homem sou eu. Ney Santos. Eu tive a oportunidade de, assim como o Zaqueu, também restituir aqueles a quem eu defraudei. Mas a glória maior foi ter conhecido Jesus Cristo. E da mesma forma que Jesus alcançou a mim e trouxe mudança pra minha vida, pra minha casa, Ele também pode fazer isso com você. Hoje, agora, nesse instante. Sabe por quê? Não importa as barreiras que o inimigo tenha colocado no caminho. Jesus Cristo é infinitamente mais poderoso do que qualquer barreira. E Ele pode te enxergar aí, aonde você está. E eu quero convidar você pra orar e receber Jesus de tal forma que você tenha uma transformação na sua vida. E se você, porventura, um dia já assumiu esse Jesus na sua vida, mas por uma coisa ou outra você acabou se afastando e se esquecendo, Ele não esqueceu de você. Ele está estendendo a mão pra você e dizendo, Volte, eu quero você caminhando comigo. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu quero te apresentar a vida de cada uma das pessoas que me ouvem agora. Que o Senhor possa agora entrar na casa de cada um, no coração de cada um e fazer uma transformação, mexer com as estruturas, trazer renovo, trazer salvação, trazer curas, milagres e libertação na vida de todas as pessoas que me ouvem agora. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer alento ao coração daqueles que já estão sem esperança. Que o Senhor possa trazer renovo para aqueles que estão cansados. Que o Senhor possa operar milagres, curas, libertação na vida daqueles que me ouvem agora. Eu sei, ó Pai, que Tu tens perdão para aqueles que estão agora se quebrantando e chorando diante do Senhor. Então, libere-se perdão e que eles possam se ver livres de toda a acusação do diabo. Que eles possam se lembrar que este pecado também foi pago na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus que lá foi derramado. Meu Deus, em nome de Jesus, que ainda hoje pessoas se reconcilie contigo por meio dessa palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Tem um recado importante para você passar para as pessoas que têm problema com a audição e não conseguem ouvir as minhas palavras. Houve uma pessoa que deixou no comentário um pedido para que eu colocasse legenda nos vídeos. Eu quero dizer que esse recurso já existe no YouTube. Você só precisa, olha para esse vídeo agora, você só precisa ativar as legendas porque elas vão aparecer e as pessoas vão poder ler. As pessoas com deficiência auditiva podem ler as legendas. Então, basta ativar as legendas. Estou deixando um vídeo explicativo aqui que vocês possam também lembrar as pessoas que elas podem fazer isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia maravilhoso na presença dele. Por favor, dá um like no vídeo. Compartilhe com as pessoas e faça com que a Palavra de Deus vá longe e alcance o perdido. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.